Emo não, vai só na espera, vai tentando pra que já manda aquele pixel aí pra cima, vai rajando muito gelo, vai pumbando o gelo do adversário, joga do Pereira, é BR, é Naguará, é Naguará, é o time dos crias, vamos ver qual é a torcida, eu quero ver a torcida, a two nine cai, mas também cai também um rachizinho, já jogou aqui a granada, vem pra cima, vai preparando pra que a granada, a granadinha temperada no azeite, vai tentar por ali, magseve, vai pra cima, deitou o primeiro gelo, vai pra vó, vai pro lado, vai pro outro, vai pro outro, vai sobrando um xixi, Vai sobrando um xixi, vai sobrando um xixi, tá ali, vai tentar reviver, vem ali straifando, já tentou de mp5, ficou parado do jogador, entrou pra dentro do gás, ficou, nossa senhora, meu Deus do céu, crias, vai!